Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou iniciar um teste de um produto, que é esse corretor de postura. Eu não sei se esse é o nome correto, mas é esse objeto aqui, que eu postei recentemente o vídeo unboxing dele, que eu fiz a compra no AliExpress e ele chegou recentemente. Esse é o segundo corretor de postura que eu estou comprando lá no AliExpress, porém, esse aqui é um pouquinho diferente do outro. O outro, ele só pegava a parte de cima aqui da coluna, sabe? Principalmente a parte do ombro, então ele vinha só até aqui. E eu achei que ele não foi o suficiente para corrigir totalmente a minha postura, porque a parte de baixo da minha coluna, ela tem meio que um... Ela faz uma inclinaçãozinha assim, meio arredondada. E essa daqui eu achei mais interessante, porque ela é completa. Ela pega toda a coluna, corrigindo a postura por completo. Desde os ombros, aqui na parte de cima, até a parte de baixo, que é a parte da coluna, né? Ela me custou menos de R$50,00, porque teve o frete, então foi R$40,00 e pouquinhos de reais, que eu não lembro agora exatamente, mas eu acho que foi R$43,00, R$45,00 por aí. Chegou em aproximadamente 45 dias aqui na minha casa. Não fui tarifado, não paguei nenhum tipo de tarifa, tá? Lá na Receita Federal, foi liberado de boas. E eu vou começar a usar ela hoje. E vou voltar daqui a um tempo, talvez em janeiro, daqui a dois meses, para contar para vocês a minha experiência, se eu recomendo esse produto ou não. Gente, um detalhe muito importante, se vocês forem comprar, é para vocês observarem a tabela de medidas para você escolher o tamanho correto. Por quê? Eu tive a surpresa de ter comprado o tamanho XL lá no AliExpress, porque eu vi as medidas lá, então eu tentei medir meu corpo, e eu estava na dúvida entre o XL e eu acho que era o X. Só que assim, gente, eu achei que o XL ainda ficou um pouco pequena para mim. Poderia ter sido um tamanho talvez maior. XXL, eu acho que é esse, depois do XL. Então prestem bastante atenção, porque o tamanho dela, as medidas são para, tipo, a medida de um chinês, sei lá, um japonês, que é um pouquinho menor, sabe, do que a gente brasileiro. Então prestem muita atenção, comprem um tamanho bem maior. Eu tenho de altura 1,71 e peso atualmente 60 quilos. E ainda assim, o tamanho XL ficou pequeno para mim. Dá para usar? Dá. Mas se eu tivesse comprado o X, não ia caber. Eu ia ter que revender ou então passar para alguém. Agora eu vou mostrar para vocês como é que coloca ela. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é encaixar como se fosse uma blusa. Vocês vão abrir o velcro da parte da frente da barriga. E vai encaixar os dois braços. Olha só, vocês já podem ver que está um pouquinho apertado para mim. Mas assim, o bom que o tecido é bem elástico. Então você pode puxar ele, que funciona de boas. Aí depois de encaixar a parte dos ombros, vocês vão focar em puxar. Eu tenho que puxar até o início da minha barriga. Você puxa e depois você vai apertar com o velcro. É um velcro que tem na parte da barriga. E você vai encaixar bem e deixar bem apertado para ficar bem fixo. Para que esse corretor de coluna funcione. E mais uma vez, como vocês podem ver no vídeo, ele ainda ficou um pouco pequeno para mim. Eu achei que poderia, que seria um pouquinho maior. Mas para minha surpresa, ele ficou menor. Então prestem muita atenção na hora da compra em relação ao tamanho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir. Curtam muito. Comentem, compartilhem com seus amigos. E fiquem também à vontade para me seguir lá no Instagram. Arroba apenas.serafim E se não for inscrito no canal, tá esperando o quê? Inscreva-se agora para acompanhar os próximos vídeos. Um beijão, um abraço e até a próxima. Tchau!